Precisamente em 1215, eu vou ter um marco histórico muito relevante para o desenvolvimento, no início do desenvolvimento disso que nós conhecemos hoje como constitucionalismo. Em 1215, nós vamos ter lá na Inglaterra a Magna Carta, a Magna Carta de 1215. A Magna Carta inglesa fez o seguinte, ela foi fruto de uma pressão do baronato, ou seja, dos barões ingleses, que pressionaram o rei João sem terra, o rei que era um monarca absoluto, a ideia de monarquia absoluta que existia na Europa medieval. Então, o rei que era um monarca absoluto foi pressionado pelos barões, que eram uma alta classe social inglesa, no sentido de quê? De diminuir o seu poder e aumentar o poder dos barões. Quando a Magna Carta, então, foi editada, o que é que o rei João sem terra fez? Ele diminuiu o seu poder, fortalecendo, ampliando o poder dos barões. Algumas doutrinas de direito constitucional apontam a Magna Carta inglesa como sendo a primeira constituição. Ponto de vista que eu divijo. Porque quando nós vamos estudar, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, o que é verdadeiramente uma constituição, nós vamos ver que a constituição é um documento que limita o poder do Estado em benefício do povo como um todo, essencialmente falando. E a Magna Carta, ela tão somente fortaleceu os barões. O resto do povo inglês, não. Fortaleceu uma casta dentro da sociedade inglesa da época. Então, naturalmente, ela não é uma constituição em essência. Mas eu costumo chamar de First Sunshine. Primeiro raio de sol do constitucionalismo. Foi o primeiro documento dentro da Idade Média e da Modernidade que veio a limitar o poder do Estado. O poder que vigorava até então, que era o poder monárquico. E com o advento da Magna Carta, nós vamos ter o pontapé inicial, nós vamos ter o ponto de partida, nós vamos ter a largada de uma série de movimentos que viriam a impor limitações ao poder do Estado. E essa série de movimentos vão culminar ainda na Inglaterra com a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa que ocorre na Inglaterra no final do século XVII, a Revolução Gloriosa que ocorre na Inglaterra no final do século XVII vai nos trazer, portanto, finalmente um novo conceito de Constituição. O conceito de Constituição material jurídica. Ou seja, antes, nós ainda não enxergávamos a Constituição a partir do ponto de vista do direito. A partir da Revolução Gloriosa, nós vamos mudar esse mindset para falar igual a coach e nós vamos passar a entender a Constituição do ponto de vista do direito. Nós vamos ter o surgimento do conceito de Constituição material jurídica. Vamos entender que a Constituição é um conjunto de normas, vejam que eu não estou falando mais em modo de ser, eu estou falando em normas juridicamente instituidoras de uma comunidade. Agora eu estou falando em norma. Quando eu falo em norma, eu falo em norma dentro daquela perspectiva da teoria do direito. Norma, independentemente da forma, seja ela escrita, seja ela costumeira, com o seu caráter imperativo e coercitivo. Norma com o seu caráter imperativo, com o condão de obrigar os indivíduos a fazer ou deixar de fazer algo. Norma no sentido de adequar os processos de poder, de limitar efetivamente o poder do Estado, de condicionar o poder do Estado. Aí sim eu passo a compreender as normas constitucionais como normas de direito. Então, Constituição material, do ponto de vista jurídico, em outras palavras, são normas tipicamente constitutivas do Estado e da sociedade. Este conceito se consolidou no século XVII com a Revolução Gloriosa e a afirmação da supremacia do parlamento. Então, a Revolução Gloriosa vem exatamente na Inglaterra para que eu venha a ter a supremacia do parlamento, o parlamento composto de duas casas, representantes do povo que viriam a limitar o poder monárquico inglês. A partir deste momento, portanto, com esse sistema de limitação do poder do Estado, através de representantes do povo, eu vou ter o início de uma nova fase do constitucionalismo no Ocidente. A compreensão de que o poder pode e deve ser limitado pela vontade do povo. E aí nós vamos ter o desenvolvimento do conceito de Constituição material do ponto de vista jurídico. Normas tipicamente constitutivas do Estado.